Marido com dinheiro, se eu boto a nascer e nasco pobre, se eu não quero. Pobre já basta eu. Mas sabe quando ela falou que vai casar? Quando ela tiver 80 anos. Antes de morrer, só. Eu não quero casar não. E você parece um rico? Também não. Dá primeiro a plata. Dá primeiro o dinheiro. Passa a coisa para o meu nome, depois a gente conversa. Mas eu não quero casar não. Nem eu. Não, você já está casada. Já casei duas vezes, chega rapaz. Não quero não. Eu adoro minha liberdade. Vou para onde eu quero. Vou. Agora ficou com preguiça até de dirigir. Está vendo? Essa cachoeira aqui é... O Monte Foge não aparece hoje. Onde estava aparecendo? Foi onde que nós fomos para a Xoca? Onde? Segunda feira. Segunda, né? Segunda apareceu, Thayla. Aí não deu para me filmar. Aí ó, pernilongo me picou. Puta que pariu. Por que que não picou vocês? Caralho. Ele falou, kirai, kirai. É, kirai, kirai e vem em mim. Me picou nos dois braços, se não bastasse um. Homem bonito. Ah, pronto. Lá vai, Lenin, com o homem bonito dela. Quando ela fala bonito, você pode olhar. Não, mas eu gosto de ter homem gordinho assim. Barrigudo. Homem gordo, barrigudo não tem pinto, Lenin. Dá jogo. Mas tem dinheiro, Dajil. Ele falou que não tem dinheiro. Pinto, mas se tiver dinheiro, Dajil. Ó, sabe o que que eu assisti ao outro dia em internet? Não sei se vocês olharam. É um caso aí nos Estados Unidos, né? Tem um caso, esses casos de emergência, né? Já, foi pro hospital o nome. E ele ficava com vergonha, né? Para ver aí. Tem bateria? E aí falava, o que que você tem? E eu me não falava. Eu não quero fazer, como se chama, nada que é descrito, nada. Não deixar ativado, nada. O que que você tem? Um secreto, falou. Entrou um vibrador, um socorro. E eu ia estar doendo. E eu ia estar doendo, falava. Cada vez que o vibrador ia ir para dentro, né? A bateria não acabava, né? E aí ficava assim, homem. Mas tem que fazer algo em cima. A ver, o que que eu posso fazer? Não, não, não fale para ninguém. Só você. Eu não sei que... Como que você chegou a coca? Ah, eu falo. Depois, né? Levou. E o doctor colocou tudo aí, o vibrador, para querer tirar ele. Não dava para tirar. E aí, o doctor falou que não dava, tinha que pedir o seguro dele, porque tinha que chamar o endocrinólogo, né? Para conseguir tomar tomografia dele, tudo direto, né? E ele falou, ah, não, não, não. Eu vou apagar ao gasto, né? Porque eu não quero, não, não, não. Porque ninguém fica sabendo. Ele é uma pessoa importante, né? Vai ficar aí na internet. Não, mas aí não falava o nome dele, né? E então, aí falava isso que é. Ah, então não faço. Mas... Essa senhora, em madrugada, né? Ele falou que havia ido com a namorada dele. Então, isso que estavam fazendo aí, jovem, não sei o quê. E aí, ela sabe... O que que a gente tá ali não fazendo? Eu vim pra dor. E com bateria, cada vez, né? E entrava mais, mas não deu pra tirar. E aí, eu disse... Ah! Tem que chamar o anestesiólogo todo aí. E agora, pra pagar o caixa, tem que ir lá mais, e chamar, como se chama, a área de contabilidade, contador, né? Ah, não é? Eu vou apagar o caixa, porque ninguém serve pra nada. Aí, eu disse... Tuve que chamar, ó... A diretora, né? De... De hospital aí, que era também aí. Quanto que gastou o homem? Acho que mais de... 10 mil dólares. Puta que pariu! Já? Por causa de um vibrador no rabo. E aí, ele pagou o rabo caixa. E, no entanto, acabou saindo na internet, e todo mundo ficou sabendo. Mas não sabe de quem que é ele. Deixa eu ver. Vou fazer essas coisas. Saindo? Que... Que... Oh, meu... É... É... Vê outro caso aí. É... É...